O colorido já remete à alegria. Nos traços, mensagens singelas, porém claras. Sim, os desenhos foram feitos por crianças. Está na cara. Tanto quanto a visão que elas têm do lugar que desejam viver e como desejam viver. Nos mundos imaginados, natureza, família e palavras do bem. Todo este material foi desenvolvido durante o sexto concurso de desenho infantil, promovido pela AspaSER, em Santa Getrudes. O tema deste ano foi A Cidade que eu quero para viver. A ideia da gente era captar um pouco da sensibilidade das crianças desse espaço onde elas estão vivendo. E entender, ver se elas são capturadas pela violência, se elas são capturadas pelo entorno, sugestões que elas têm para a gente mandar para os nossos governantes, né? De um espaço mais harmonioso, de praça, de lugar para brincar. E a gente se surpreendeu, porque realmente foi isso que os desenhos trouxeram. Foi difícil, muitas vezes, fazer a escolha de qual seria o melhor desenho, mas acho que a gente conseguiu... Tínhamos um júri muito especializado. Então, acho que foi bem pertinente. E todo concurso que se preze tem premiação e com cara de Oscar. Só que os shows prévios ficaram por conta da parceria com o SESI, que cuidou desta galerinha com atividades e gincanas, enquanto o momento principal não chegava. Participaram 165 crianças com idades entre 6 e 11 anos. O SESI trabalha exatamente com esse viés educacional muito forte e que atende perfeitamente a proposta da AspaSER com o SESI, com todos os objetivos do SESI. Então, esse viés educacional só é fortalecido com essa proposta. Do outro lado, plateia lotada. Aquela turma dos desenhos, sabe? A família veio prestigiar. Para nós é uma grande alegria poder proporcionar aos nossos colaboradores o envolvimento também da família, para que eles possam se sentir importantes e participantes também do dia a dia do nosso setor. Quando a premiação começa, autores dos trabalhos escolhidos eram só orgulho. Um a um, receberam os troféus divididos em três categorias. Todos conduzidos como celebridades. E por que não dar entrevista sobre a criação? Eu pensei que o tronco seria a minha mão e a folha seria um coração de amor. E está vendo este abraço aí? Tem um significado maior que a comemoração pelo prêmio. Lado a lado, mãe e monitora da escola do Ricardo. Ele, que tem uma deficiência severa, teve na participação no concurso mais uma etapa de superação. Para mim é um orgulho muito grande, ainda mais quando ela me propôs, né, para entrar nesse desafio do desenho, falando sobre a acessibilidade das cidades que hoje é muito complicado e não se tem. Para mim é um grande desafio fazer com que a sociedade aceita, inclua e faça com que ele participe de todos os eventos, de todas as questões. Então é um momento de muita, muita felicidade para mim. Legenda Adriana Zanotto